Salve, salve galera, canal Diego Vicente, deixa o like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificação pra dar pra ver nenhum vídeo, gente E hoje, mano, já deixa o cento dedo no like que vai ter spoilers, spoilers, é isso aí Então, bora para o vídeo que vocês vão entender, tá? Insano essa notícia Então, gente, mano, mais vazamentos do filme do Homem-Aranha Será que já sabemos o final do Homem-Aranha sem volta para cá, gente? Então, vou estar lendo pra vocês aqui a notícia, né? Sobre a possível luta final do Homem-Aranha Então, gente, quero ver, já deixa nos comentários que você vai achar sobre isso Se você já sabe se vai ter acesso a final mesmo Então, quero ver se você gosta de spoilers ou não, deixa nos comentários Então, bora lá, bora lá, mais informações sobre o enredo do Homem-Aranha, gente Bastaram questões importantes, pode ter sido reveladas Então, você acreditaria se o spoiler de quem vai bagunçar o multiverso não vai ser a Wanda? E muito menos a Sylvia Atenção, bora lá, pode conter spoilers sobre o enredo do Homem-Aranha sem volta para casa Então, gente, se vocês não querem spoiler, mas deixa o likezinho Deixa rolando o vídeo pra ajudar, que ajuda demais, beleza? E bora pra o vídeo Não deu tempo nem de respirar, gente E várias outras informações do próximo filme do Homem-Aranha vazaram Dessa vez, a fonte é Daniel RPK Ele é responsável pelos maiores vazamentos da Marvel Nos últimos anos, ele acertou a maioria dele Será mesmo, gente? Que esse tal de Daniel RPK, que vazou isso agora sobre a luta final do Homem-Aranha Vai acertar ou não vai? Deixa nos comentários Hulk, perdendo o braço em Vingador e o Chimento O Gavião Arqueiro correndo com a manopla na mão É até mesmo um trailer vazado de Homem-Aranha Ele já tinha divulgado dessa vez Ele vazou o final do filme com vários outros detalhes Então, eu escolhi pra vocês É que ele vazou e que ele acertou, né? Normalmente, esses vazamentos têm que ser levados como rumor Porque nessa época é comum diversas teorias Serem compartilhadas na internet Parece até verdade, mas no final não são Acontece que Daniel RPK tem moral quando o assunto é vazamento Por isso que ele diz que deve ser levado em conta Então, bora lá, gente Fala pra vocês sobre a luta do Tommy Maguire vs Dr. Octopus Beleza? Segundo o vazamento dele, assim O Homem-Aranha e o Tommy Maguire vão lutar contra o Dr. Octopus E essa luta será tão boa quanto aquela famosa cena que o Homem-Aranha tem Para o treino seguinte filme do Sam Raimi O filme lá, né, gente? Do Homem-Aranha Todo mundo quer ver o Tommy Maguire como uma aranha Imagina ver isso contra o melhor vilão do aranha, gente O Dr. Octopus No cinema e em uma cena tão boa Quando a melhor cena do Homem-Aranha já fez até hoje Então, imagina, gente Nossa, mano, Tommy Maguire vs Dr. Octopus Uma luta incrível, mano Uma cena incrível Então, gente, o Doutor Estranho vai criar o Multiverso da Loucura Porque ele não sabe que ele não viu o trailer Ele tava... o Dr. Estranho e o Tommy Maguire lá, gente, no trailer, né É... é criou tipo uma anota lá, né Pro Multiverso pra botar os vilões antigos, Homem-Aranha Provavelmente o Multiverso antigo Vai botar o Homem-Aranha e o Tommy Maguire e ele vai juntar, entendeu? Nem Sylvie, muito menos o ano, segundo esse vazamento O responsável por bagunçar o Multiverso é o próprio Dr. Estranho Sim, a Sylvie criou novamente o Multiverso no último episódio de Loki Mas, pelo que parece, o Dr. Estranho vai errar um feitiço E vai levar o Universo e entrar em colisão E por causa disso, os vários vilões do Homem-Aranha e outros do Homem-Aranha Vão para o Universo regular do MCU Onde que tá o Tommy Maguire E aí, deu pra ver no trailer que o Dr. Estranho cria um círculo Aquele que eu falei pra vocês Representando o Universo E logo depois aparecem outros círculos embaixo E bem essa colisão que ele provavelmente vai conectar vários Universo E dar o início do Multiverso da Loucura Entendeu? Então, provavelmente é isso Então, os Homem-Aranha dos outros universos vão voltar Que vai ser muito da hora, será, gente? O André Gavitt, etc E os vilões, né, gente? Os vilões e os Homem-Aranhas Bora lá Versão inédita do Homem-Aranha O público verá uma versão completamente inédita E que ninguém esperava do Homem-Aranha nesse filme Pode ser que seja uma versão inédita Até mesmo para os quadrinhos E serem incríveis Até porque, se tratando do Multiverso Todo mundo está esperando alguns nomes Além de Tommy e Gavitt Como o Miles Morales e a Igreja-Aranha Sem contar todas as versões que apareceram No filme do Homem-Aranha no Aranha-Averso Como o Porco-Aranha e o Homem-Aranha-Nor Então, se ele diz que será inédito E ninguém vai estar esperando Pode ser uma versão dos quadrinhos ainda não vista Como o clone do Peter Parker Ou até mesmo algum ator como Masa Budewild Que era o queridinho da Sony Para seu Peter Parker no UCM Antes do Tommy Hollands É papel e isso é algo que ninguém espera Então gente, bora lá Tá muito bom esses vazamentos Luta final na estátua da liberdade O sextento sinistro surgiu No espetacular Homem-Aranha anual De 1964 Mas até hoje a equipe dos vilões Não deu as caras no cinema Teve aquela tentativa De espetacular Homem-Aranha 2 Quando fica uma deixa para o terceiro filme Mas infelizmente isso não rolou O máximo de super vilões Que o Homem-Aranha enfrentou Ao mesmo tempo no cinema Foram 3 e nunca 6 Mas segundo o vazamento Finalmente os fãs Verão essa luta entre o setesto sinistro E vários Homem-Aranhas Na estátua da liberdade Essa será a batalha final do filme Mas gente Todos os vilões do outro universo E os Homem-Aranhas do outro universo Juntando tudo Mano, que luta que seria Próximo Doente Verde vs Homem-Aranha Para finalizar O Daniel RPK Diz que o Doente Verde É matar o personagem principal do filme E o Homem-Aranha do Tom Holland Vai espancá-lo quase até a morte por isso Caralho Mas isso foi verdade O quase na frase É porque o Peter não iria matar o vilão Na porrada Ainda mais na versão da Disney Agora pensa A morte de quem Deixaria o Peter Parker tão irado Ao ponto de espancar o Doente Verde Duas opções fazem muito sentido aqui Mary Jane e Tia Mary A Mary Jane É o grande amor do Homem-Aranha No UCM E faria muito sentido Se o Doente Verde Tirasse a vida dela A mencionar o maior inimigo do Homem-Aranha Instantanamente Depois de fazer isso Seria uma grande referência na história A noite que Grey Stance Foi morta pela Doente Verde Em 30 anos essa história Já foi adaptada No espetacular Do Homem-Aranha 2 Por isso é mais provável Que a Tia May Seja o alvo do sextesto sinistro Assim como foi a primeira Aparição deles na HQ A ligação dela com o Peter É muito forte Com certeza seria mais impactante A morte dela Do que ela perdesse A Mary Jane Agora Os dois mal começaram a namorar Não seria justo Matar a menina logo agora Então gente Esses são os vazamentos Do final do Homem-Aranha Mais vazamentos Sabendo o final do Homem-Aranha Você volta pra casa Será se é verdade mesmo O cara O Daniel RPK Que sempre vaza Notícias de filmes Assim E ele acerta tudo Mas deixem nos comentários Que você ajudou sobre isso Gente Se vai acontecer isso mesmo Se vai acontecer isso mesmo Gente Pô Tô ansioso pra ver mano Eu não posso me dar opinião aqui ainda Porque eu não sei né Mas vai ser uma grande luta Entre Tomy Marguerra e Dutólicos Esse do Antibia de Matar aí né gente Não sei Os Homem-Aranhas Na Estado da Liberdade lá né Luta final na Estado da Liberdade Seria da hora Seria uma grande cena Pra o filme Seria Mano Esse filme espera gente Esse filme vai ser um filme inacreditável Mas aí gente Deixa o like Se inscreva no nosso canal Até pra aprender nenhum vídeo Deixe aqui nos comentários Sugestões de vídeos Que eu posso estar trazendo aqui pra vocês Beleza Espero ter gostado Fica com o próximo vídeo